Ferida mortal Quando a gente vê para esse texto de Apocalipse 13, a gente precisa fazer um paralelo com Daniel capítulo 7, quando fala de um poder religioso, esse poder religioso tem as mesmas características de Daniel 7, que ali fala sobre um leopardo, fala sobre um urso, sobre um leão, fala sobre o dragão, e esse poder religioso agiria aqui na terra durante 42 meses. 42 meses, mas que período é esse? Dá 3 anos e meio, mais ou menos? Mas olha, nós precisamos ver na palavra de Deus o que significa um dia em profecia. E quando a gente vai para números capítulo 34, versículo 4, e Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7, nós vemos que existe um princípio, um princípio que se chama dia e ano. Até pouco tempo atrás, esse princípio era usado por todas as escolas teológicas, nós usamos o princípio historicista, onde nós analisamos as profecias através da história. Mas essa maneira de estudar a Bíblia foi substituída por um método preterista ou futurista, o que é? Jogam as profecias ou tudo lá para o passado ou para o futuro e não analisam a história da igreja. Então, nós entendemos e interpretamos as profecias de maneira historicista. Então, analisando esse princípio dia e ano, que é colocado em números e também em Ezequiel, nós entendemos que cada dia simboliza um ano. 42 meses, meses no período bíblico, eram 30 dias, então 42 vezes 30 dá 1260, 1260 dias. Cada dia e um ano, então, nós estamos diante de um período de 1260 anos. E esse período de perseguição que foi dado a esse poder romano, esse poder religioso, começou lá com um imperador romano, Justiniano, que deu ao bispo de Roma autoridade para perseguir como defensor da fé, diz ali. O papel de defensor da fé. E a partir daquele momento, começou-se uma perseguição para aqueles que seguiam a palavra de Deus como ela é. Tá certo? E esse período começou em 538. Soma-se 1260, esse período termina em 1798. E na história, nós vemos que o general Bertier, de Napoleão Bonaparte, ele foi e prendeu o Papa Pio VI. Prendeu lá ele. Foi um golpe muito forte para o Império Romano, na verdade, a Igreja Romana. E foi esse período aí que aconteceu. 538 até 1798, que a ferida, foi feita a ferida mortal. Certo? Durante a semana a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse detalhe. Mas veja, como é importante nós entendermos a palavra de Deus. Deus, ele coloca para nós todo o conhecimento necessário a respeito dos eventos futuros. Como é importante nós estudarmos a palavra de Deus. E como é importante nós confiarmos nas promessas do Senhor. Que Deus, ele vai cuidar dos seus filhos. Mesmo que ainda venhamos a sofrer neste mundo. Mas as promessas de Deus, elas são perfeitas. São eternas. E Deus sempre vai cumprir todas elas. Veja, meus queridos, é importante estudarmos esse assunto. E na história, nós conseguimos encontrar o cumprimento das profecias bíblicas. Das profecias da palavra de Deus. Amém? Que bênção poder estudar a palavra, não é verdade? Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, através da Tua palavra. Por meio dela, nós entendemos as profecias bíblicas. Entendemos o que está acontecendo hoje, o que aconteceu no passado e o que acontecerá no futuro. Dá-nos, Senhor Deus, o Espírito Santo para compreendermos de uma maneira mais profunda esse assunto. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí Obrigado.